Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de tutoriais do Deal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo essa farm aqui, especialmente pra Bedrock Edition. É uma farm de batata, cenoura, pão e beterraba. Ela é muito eficiente, dá cerca de 3 packs de cenoura e 4 packs de batata por hora. Muito fácil de fazer, totalmente escalável. Você pode fazer 32 andares desse aqui, que essa farm continua funcionando. Então você nunca mais vai ter que se preocupar com comida no seu mapa. E pra gente fazer essa farm, nós vamos precisar de 52 blocos de construção. Aqui eu tô usando o concreto. 10 funis, 3 compostadores, 6 cercas, 1 pack e 32 de vidro. Não precisa necessariamente ser vidro, mas eu tô usando porque eu gosto de ver os aldeões trabalhando. 17 pedras luminosas, 7 escadas de quartzo ou qualquer outra escada. Uma laje, aqui 9 baús de água, 4 baús, 4 camas brancas, 3 aldeões, 4 packs e 24 de cenoura. 6 alçapões, 4 packs e 24 de terra e uma enxada pra gente arar a terra. A primeira coisa que você vai fazer é selecionar uma área de 21 por 21 blocos. Você vai vir bem no meio dessa área e vai colocar a sua laje. Em cima dessa laje aqui você vai colocar o seu balde de água. E aí você pode andar 9 blocos em cada lado. Beleza. Agora que você fez em todos os 4 lados, você pode puxar 1, 2. E agora você vai ligar esse lado até o outro lado aqui. Assim, ó. E aí você pode fazer isso em volta de todo esse círculo aqui. Maravilha. Agora você pode preencher toda essa parte aqui, ó. De dentro. Agora aqui no centro você vai pegar o seu compostador, vai colocar aqui em cima. E em cima dele você vai colocar uma pedra luminosa pro aldeão não correr o risco de subir aqui. E pra iluminar toda a plantação. Vamos pegar aqui a nossa pedra luminosa. Em cada um desses lados aqui, ó. Desses que tem 3 blocos, a gente vai colocar uma pedra luminosa. E agora em cada um desses cantos aqui a gente pode colocar uma escada. Você vai colocar uma escada aqui. Uma escada aqui. Uma escada aqui. E vai colocar uma pedra luminosa depois de cada escada. Nesse bloco aqui, ó. Maravilha. Vai ficar assim. Agora você vai pegar os seus baldes de água e vai colocar nas escadas, ó. Pra água não derramar, é só você pegar o seu bloco de construção e colocar aqui do lado. Você pode fazer isso em todos os lugares onde você colocar água. Beleza. E agora você pode pegar aqui o seu bloco de construção e preencher essa parte aqui sim, ó. O objetivo é que se você olhar dessa ponta de cá, ó. Você tenha blocos em toda essa extensão aqui. Dio, por que que você não constrói aqui em cima assim? Porque aqui em cima, quando o aldeão ele tá aqui, ó. E eu tenho um bloco aqui. Ele para de ver os aldeões que ele pode trocar. Então isso faz com que a farm perca mais eficiência. E agora você vai pegar o seu bloco de vidro e vai colocar, vai subir dois blocos pra cima assim, ó. Justamente pro aldeão, logicamente, não conseguir fugir. Agora que a gente fez isso nos quatro lados, a gente vai escolher os dois lados onde os aldeões vão ficar. Lembrando que um aldeão tem que ficar de frente pro outro. Por que que a gente colocou isso? Porque o que acontecia? Quando o aldeão ficava muito desse lado de cá, ó, olhando pra lá, ele esquecia que ele tinha que voltar nesse aldeão de cá, porque às vezes tinha esse bloco aqui no meio dele, então ele não via esse aldeão de cá. Então o que acontecia é o aldeão ficar muito tempo sem ir até o outro pra jogar os itens e assim a sua farm perdi eficiência. Por isso eu coloquei um aldeão em cada lado, mas caso você tenha apenas dois aldeões aí no seu mundo, você pode fazer só um aldeão em um lado e o outro colhendo, que ela vai funcionar da mesma forma. A única coisa que vai mudar é que ela vai funcionar com uma eficiência menor do que aquela que eu te contei no início do vídeo. Agora que você selecionou os seus dois lados, você pode quebrar esses três blocos aqui da frente e no bloco de cima, nesse bloco aqui, você vai colocar a cerca. Porque quando esse aldeão chegar aqui olhando pro outro que vai ficar aqui na frente dele, ele vai tentar jogar a comida, a comida não vai passar e vai cair ali embaixo onde a gente vai fazer o sistema de recolhimento dos itens. Esses blocos aqui você pode quebrar. Assim, ok? Aqui você vai colocar um bloco de construção. Nesse bloco de cá vai ficar o aldeão. Então você pode subir assim em cada lado pra proteger ele. E nesse bloco de cá você vai colocar um compostador. Pode subir assim. Por quê? O que acontece? Quando você joga o aldeão aqui, antes de jogar o que vai cuidar da plantação, esse aldeão que tá aqui, ele se associa a esse compostador. Quando você vai fazer mais de um andar, esse problema pode te dar uma dor de cabeça gigante. Então é muito mais fácil você colocar um compostador em cada lado pra fixar a profissão desse aldeão de cá do que usar só um compostador no meio e depois você ter que ficar toda hora fazendo o aldeão perder a sua profissão. Agora, aqui em cima, se você não for fazer um segundo andar, você pode colocar os alçapões aqui dessa forma. Beleza. Agora, se você for fazer em cima, você pode deixar vazio porque o outro andar vai logo em cima desse bloco de cá. E agora é só colocar o aldeão aqui dentro. Beleza. Pegou a profissão ali. E essa parte de cá já tá concluída. Agora vamos fazer a parte de baixo. Vamos quebrar esse bloco aqui pra ficar mais fácil da gente trabalhar. Beleza. Aqui embaixo a gente vai colocar um baú nessa posição aqui. Vamos pegar um funil e colocar aqui. Outro funil aqui. Outro aqui. E outro aqui. Vamos pegar o vidro. E fechar assim pra não correr risco de qualquer item cair fora. Por mais que o aldeão vai jogar o item e ele vai cair aqui embaixo, né? Pra não correr nenhum risco de nenhum bug acontecer. E agora, se a gente chegar aqui em cima e jogar, ó, algum bloco, olha o que vai acontecer. Ele vai cair. Vai ser levado ali aqui pra baixo pro nosso baú. Agora você pode fazer a mesma coisa que você fez aqui. Se você quiser, você pode fechar esse aldeão, ó, pra não cair nenhum raio em cima dele. Você pode fazer a mesma coisa desse lado de cá. Maravilha! Agora sua farm tá praticamente pronta. O que você vai precisar é pegar a sua inchada e transformar todos esses blocos aqui em terra arada. Maravilha! Agora é só pegar o vegetal que você quer plantar e encher aqui na área. E por último, agora só falta você colocar o fazendeiro que vai ficar aqui cuidando da plantação aqui dentro. Pronto! Já pegou a profissão. Agora ele vai começar a cuidar aqui da plantação você vai pegar essa cama aqui vai colocar uma cama desse lado uma cama do outro lado você também pode fazer assim pode fazer da forma como você quiser e vai colocar também desse lado de cá a cama. Maravilha! Para os aldeões se conhecerem aqui como uma vila, ok? Esse aldeão já começou a cuidar aqui, ó já começou a enxergar o outro ali também, ó e daqui a pouco com certeza vai estar caindo algumas cenouras aqui de baixo olha lá, ele já olha lá, ele já está jogando já está funcionando está vendo aí, ó está caindo bastante cenoura aqui já é muito rápido essa farm funciona muito bem inclusive eu recomendo que vocês façam uns quatro andares dela aí para você não ter que se preocupar mais com comida mesmo no seu mapa caso vocês queiram que essa farm fique totalmente 100% protegida das aranhas eu recomendo colocar ou a slab aqui, ó totalmente em volta dela para a aranha não conseguir subir o que acontece muito é a aranha subir cair na plantação e quebrar e é muito chato você tem que ficar entrando e arrumando ou você pode fechá-la mesmo com vidro ou qualquer outro bloco e para você que quer fazer essa versão grande aqui, ó eu recomendo inclusive que você faça um separador de itens depois eu vou fazer o tutorial aqui no canal mas um separador de itens para separar aí todos os blocos que você gerar na sua farm beleza? eu espero que vocês tenham gostado caso você seja novo aqui no canal não se esqueça de se inscrever porque tem vários tutoriais tem atualizações tem as aventuras do Duel que é Minecraft Survival e, é claro seja muito bem-vindo para escrever qualquer coisa aí nos comentários inclusive alguma farm de Bedrock e Java Edition que você queira aprender a fazer no seu mundo muito obrigado até a próxima e fui!